Oi, tudo bem com vocês? Voltei para mais um episódio da websérie Capricha o Seu Astral. Hoje a gente vai falar sobre amigo secreto. Eu fico meio tensa porque eu não sei o que eu vou comprar, eu não sei o que eu vou ganhar, mas tem uma coisa que agrada todo mundo, fragrância nova. E nesse vídeo eu vou dizer qual combina com cada signo. Continua assistindo. Sabe aquele momento do amigo secreto que você tem que descrever a pessoa que você tirou? É mais ou menos isso que vai rolar no vídeo de hoje. Eu vou descrevendo para vocês e aí vocês vão ter que adivinhar qual o signo e qual o cheirinho perfeito para ele. Meu amigo secreto é uma garota muito corajosa que não se acomoda de jeito nenhum. Tá, às vezes ela é meio impaciente. E aí? Adivinhou? Sim, ela é de Ari. E vai adorar Capricho Day and Night, uma fragrância cheia de energia para pessoas impulsivas como ela. Imagina uma garota romântica, confiante, pés no chão. Tá, eu vou dar uma dica. Ela tem o mesmo signo que eu. Ela é de touro e vai amar Capricho Sweet and Rock. O toque cítrico do rock combina muito com o Sweet Frutal. Tudo a ver com essa pessoa doce e determinada ao mesmo tempo. O que eu posso falar da minha próxima amiga secreta é que ela adora uma novidade. E ela muda de ideia o tempo todo. O que faz com que todo mundo à sua volta fique meio doidinho. Sim, ela é geminiana e precisa conhecer a fragrância Capricho. Que tem esse toque apimentado que combina com a personalidade marcante dos geminianos. E até que meio emotiva para descrever esse amigo secreto. Porque é uma pessoa muito sensível, que trata os amigos de um jeito muito fofo. E não desapega nunca. Sim, ela é canceriana. E ela vai adorar Capricho Love. E garotas românticas costumam gostar de fragrâncias delicadas. Esse amigo secreto é aquela amiga autoastral. E ela é bem sincera, viu? Ela vai falar tudo aquilo que você não quer ouvir, mas precisa. Ela é leonina e vai adorar Capricho Day and Night. De fragrâncias nada óbvias, são perfeitas para a personalidade forte dos leoninos. Será que tá tudo arrumadinho aqui? Porque a minha amiga secreta ama organização. Mas tem a parte boa, porque ela vai te ajudar a arrumar aquela bagunça no seu quarto. Ela é virginiana e vai super combinar com Capricho Sweet and Rock. Que mistura frutas vermelhas e toque amadeirado. A minha amiga secreta, ela é indecisa. Mas ela só é assim porque ela é muito justa e equilibrada. Eu diria que ela é uma ótima consultora. Sim, ela é libriana. Capricho Love é perfeita pra ela, porque o signo mais feminino do zodíaco merece ser o mais adocicado. Intensa. Essa é a palavra que define o meu amigo secreto. Ela é uma grota tudo ou nada. Ou é de verdade ou não é. Já adivinhou quem é? Sim, ela é de escorpião. E vai se dar bem com Capricho. Uma fragrância marcante como ela. Eu acho que no mundo inteirinho não tem alguém que gosta tanto de viajar como essa minha amiga secreta. Ela é sempre entusiasmada com tudo e não perde tempo com chororô ou mimimi. Ela é de sagitário. E tem tudo a ver com Capricho Day and Night. Uma fragrância cheia de energia misturada com um floral contagiante. E aí, combinou? Minha amiga secreta, ela é meio difícil. Ela nunca muda de ideia, mas também é uma ótima conselheira. Sabe quando você tá naquele momento perdido da vida? É só chamá-la. Ela é de Capricórnio e vai adorar Capricho Sweet and Rock, que traz um equilíbrio de notas maduras e românticas. Minha amiga secreta é diferentona. Eu acho até que se inspiraram um pouquinho nela quando criaram aquele meme. Mas ela é zero óbvia e desapegada. Ela é de aquário e vai ficar louca com Capricho. Uma fragrância explosiva e apimentada que combina com a liberdade desse signo. Meu último amigo secreto é... Sensível que sou ela. Essa garota se entrega de verdade às relações, às amizades. E ela é do tipo que, ó... Olha nos olhos. Já adivinhou quem é? Ela é de peixes. E vai adorar a delicadeza de Capricho Love. É isso aí, galera. Agora que vocês já estão experts em amigos secretos e fragrâncias, é só arrasar. Beijos e até mais. Tchau!